Agora sim, vamos lá pessoal, vamos tratar de um assunto muito importante que nada mais é que o recurso especial e o recurso extraordinário. É um tema que cai na prova da UBI, é um tema que os advogados na prática não sabem conduzir, então merece uma atenção especial, tá bom? Vamos lá, vamos juntos aqui. O recurso, o chamado recurso especial, ele vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Já o recurso extraordinário será julgado pelo Supremo, pelo Supremo Tribunal Federal. Quando nós falamos esses recursos, nós temos vários juízos de admissibilidade e devem ser respeitados. Quando falamos de juízos de admissibilidade, são os pressupostos. No caso do recurso especial e extraordinário, existe ainda um requisito, que é o requisito de admissibilidade, o pré-questionamento. Por isso eu falo que quando você faz uma petição inicial, uma contestação, ou qualquer peça no processo, o ideal é você já abrir um toque do pré-questionamento da matéria e falar que aquele assunto atinge a lei federal ou atinge a consola federal, porque nós precisamos desse pré-questionamento posteriormente para recorrer através do recurso especial e do recurso extraordinário. Então é muito importante que você faça isso, senão depois fica difícil de encontrar. Então é importante. Dentro dessas exposições gerais, o que eu quero trazer para você? O recurso especial, o RESP, nós falamos muito sobre julgados de RESP, é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e tem a finalidade de preservar, sim, de fato, as leis federais. O grande objetivo do recurso especial é preservar as leis federais, o Superior Tribunal de Justiça. Bem como propiciar, sim, propiciar, de fato, o STJ, a uniformização da jurisprudência dos entendimentos dos tribunais. Esse é o objetivo, de fato, o respeito dessas leis diante das situações apresentadas. Nós temos a fundamentação desse recurso no artigo 105, inciso 3, da consola federal. E eu trago para você que, por sua vez, o recurso extraordinário, que é um recurso importante também de terceiro grau, diferente do recurso especial que é julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A fundamentação do recurso especial está no 105, inciso 3, da consola federal. A fundamentação do recurso extraordinário, RE, RE, assim como é apelidado, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, aparece também na consola federal, mas no artigo 102, inciso 3º, da consola federal. Tais recursos, gente, são interpostos, devem ser interpostos no prazo de 15 dias, devidamente acompanhado das custas recursosais, lembrando que é caro, no Brasil, é o recurso de apelação, porque é com base no valor da causa. Já o recurso, quando nós falamos de recurso especial e extraordinário, são valores pré-estipulados, então não é tão caro como é no recurso de apelação e não agrava o instrumento. Quando nós falamos dessas custas, então o recurso obrigatoriamente, tanto especial como extraordinário, deve ser acompanhado pelas custas recursais, sim, perante o tribunal de origem, pelo qual aquele que prolatou o acórdão, atacado pelo recurso especial, RESP, ou pelo recurso extraordinário, RE, que é realizado o juízo de admissibilidade, inclusive. Tal análise, gente, para que seja favorável, o recurso será devidamente remitido ao Tribunal Superior ou ao Supremo Tribunal Federal, para o seu devido julgamento do mérito recursal, e caso contrário dessa decisão, cabe recurso de agravo, agravo ao STJ e o agravo ao Supremo Tribunal Federal, ao STF. O recurso de agravo interno, que nós, inclusive, conversamos aqui, ambos no prazo de 15 dias precedente, esse recurso de agravo, o STJ, o STF, o mérito recursal deverá ser julgado. Em relação ao juízo de admissibilidade, os pressupostos de admissibilidade, é importante falar sobre isso, são pressupostos de admissibilidade para observância do recurso, a tempestividade tem que ser feita no prazo, no prazo de 15 dias, para a interposição desse recurso. O recolhimento das custas, recursosais, o chamado preparo, salva a isenção se for beneficiado pela justa gratuita. Vale falar também do esgotamento de todos os demais recursos cabíveis anteriormente, é um pressuposto importante. A apresentação de alegações apenas de direito, teses jurídicas, não é o recurso de terceiro grau, especial, extraordinário, não vamos mais discutir o caso da pessoa, mas a discussão é a lei federal, a discussão é a Constituição Federal, se houve um afronto à lei federal, à Constituição Federal ou não, e não, de fato, razão pela qual não se presta o reexame da prova já produzida, ou seja, embora se prestem ao reexame, ao direito da produção da prova, não vamos discutir mais provas, discute a lei, discute a afronta à Constituição Federal. Dentro desses pressupostos de visibilidade, o pré-questionamento da matéria, objeto do recurso, que corresponde, de fato, à menção explícita, contida no acordo recorrido da mesma norma legal federal ou constitucional que o recorrente entendeu violada no caso concreto, também deve ser, o recurso deve ser pautado nisso. Não podemos esquecer da repercussão geral, exigida apenas no recurso RE, no recurso extraordinário, é analisado somente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ambos os recursos, o especial e o extraordinário, nós temos o pré-questionamento, é um requisito, o pré-questionamento, eu preciso apontar em qual for eu pré-questionei a lei federal ou a Constituição Federal. Já no recurso extraordinário, ainda existe, sim, a utilização da repercussão geral, que é um requisito a mais, um pressuposto a mais de admissibilidade, que é exigido nos recursos especiais e deverá ser analisado somente para o STF, tá bom? Em se tratando de vício recursal, que não seja considerado grave, o relator considerar o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou cumprimentada a documentação exigível antes de considerar inadmissível o recurso, é fato. Aplica-se, sim, o princípio da fungibilidade, considerando que a distinção entre questões constitucionais e infraconstitucionais, sempre evidente, para fins da escolha da via recursal excepcional a ser utilizada, o recurso extraordinário ou o recurso especial, é possível que, caso o STJ considere a questão vinculada no recurso especial, seja essencialmente constitucional, ele faça remissão, remita o processo para o julgamento do STJ, sim, sendo concedido o prazo de 15 dias para o aditamento do recurso para que o recorrente demonstre a repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional, tá? Da mesma forma, é possível que o STJ, entendendo ser caso de ofensa, vai fazer a reflexão à Consol Federal, que exigirá a interpretação da lei federal ou do tratado, pode ser o tratado também, poderá o tribunal remeter o recurso para o STJ, tá? Então, olha só, eu mando para o Supremo, mas não é caso do Supremo, o Supremo pode mandar para o STJ, e a mesma coisa acontece, o STJ pode mandar para o Supremo, isso é fungibilidade, aplicação da fungibilidade, então é importante bater um papo sobre isso, lembrando que superado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário ou recurso especial, ocorrerá o juízo de mérito, momento no qual o STF, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, respeitivamente, aplicarão o direito, tá? Em relação aos efeitos, não daria para deixar de falar sobre isso, né? Tanto do recurso especial como do recurso extraordinário, o RE e o RESP, não possuem, em regra, efeito suspensivo, em regra não possuem efeito suspensivo. O pedido de efeito suspensivo, se necessário, deve ser realizado, em regra, no órgão, a de quem, ou seja, quem recebe para mandar, para subir o recurso, de forma excepcional, ao órgão, a cor, saliento também, é importante salientar aqui, que nessa hipótese específica, só terá competência para o reexame, ou reexaminar o requerimento de efeito suspensivo, no caso de recurso extraordinário ou especial, quando encontra-se em situação de sobrestado, tá? Isso é importante também. Em relação aos recursos especiais e recursos extraordinários repetitivos, recurso especial e recurso extraordinário repetitivo, vale a pena entender que, havendo multiplicidade de recursos extraordinários e especiais, que digam respeito a idênticas questões concretas de direito vinculado aos recursos excepcionais, com a possibilidade de lesão à isonomia do posicionamento do Tribunal de Justiça Superiores, eu falo dos tribunais superiores, o STJ e o STF, acerca da admissão dos assuntos, serão selecionados dois ou mais recursos representativos da controvérsia, suspendendo aos demais, isso é para dar segurança jurídica sobre o Estado, fica tudo paralisado, suspenso, até que aquelas questões sejam decididas para aplicar os outros recursos também, tá? Isso é importante. Não podemos deixar de falar que a referida tese deverá ser, sim, observada em relação aos recursos cuja tramitação ficou suspensa, ou ainda em relação às causas vindouras, né, em que se manifestar a mesma questão jurídica, e o prazo para o julgamento dos recursos selecionados é de um ano, fim desse prazo sem julgamento, cessa automaticamente a afetação e a suspensão dos processos, tá? Quero trazer para você que, fixada a tese jurídica pelo respectivo Tribunal Superior, essa deve ser observada pelos órgãos julgados locais, salentando que essa obrigatoriedade abrange também ao órgão de fiscalização e se tratando de prestação de serviço público objeto de concessão. Então, é importante tratar desse assunto também. Caiu o recurso especial extraordinário, você já sabe que são os recursos da nossa alta corte, são os recursos superiores, são recursos que nós temos que ter requisitos próprios, o pré-questionamento, no caso do recurso especial, só o pré-questionamento, mais os demais pressupostos, e no caso do recurso extraordinário, como é o recurso bambambam, o supremo que vai julgar, eu preciso ter uma afronta com a sua federal, então o pré-questionamento nesse sentido, mas também repercussão geral, tá? Então, é importante tratar desse assunto, assunto que faz toda a diferença em exame de ordem, na vida prática e também em diversas situações que nós lidamos no dia a dia na prática da advocacia, tá bom? Agradeço a você e até a próxima aula. Separamos muito bem por assuntos, então nós não estamos mais seguindo aquela regra de 30 minutos, 25 até 30 minutos, não, porque nós separamos por assuntos, porque eu entendo que fica mais didático para você, com toda a experiência, com todo o respeito que eu tenho a você, eu quero que você estude matéria por matéria, porque aí você acerta todas as questões de processo civil, e processo civil é para gabaritai, tá bom? Um abraço e até a próxima.